A estatística do feminicídio cresceu consideravelmente 7,2% no país em 2019. Desde março de 2019, a legislação prevê penalidades maiores para os casos de feminicídio. Temos que ter mais políticas preventivas para essa questão. Pois o feminicídio é ainda uma dura realidade no Brasil. E pensando nisso, a paróquia da Santíssima Trindade, que é a Igreja Episcopal Anglicana, no MEA, nos convidou, eu e Tainan Xavier, para fazermos um mural para homenagear essas mulheres que morreram, mulheres que lutam contra a violência doméstica. Eu fiz o grafite da mulher que sofre, mas que ao mesmo tempo sonha com a liberdade, enquanto a Tainan fez essa composição com as flores. Dentro de cada flor foi colocado o nome de cada representatividade feminina daquela região, daquela paróquia. Um dos nomes colocados foi de Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018, aos 38 anos. Ela fez parte da coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2016, foi eleita vereadora na capital fluminense pela coligação Mudar É Possível, pelo PSOL, com mais de 46 mil votos. Marielle se tornou um símbolo de luta. Estamos em 2020 e o mandante do crime ainda não foi descoberto. Nós seguimos na luta por Marielle e por tantas outras mulheres assassinadas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto